Reforço chegando no Corinthians, olha, crise no Santos, Palmeiras pode perder jogador e São Paulo perder no titular para decisão diante do Atlético Mineiro. Fala galera, Fábio Arangel aqui, chegamos nessa tarde com muitas informações do nosso futebol, mas antes peço pra você, por favor, deixa o seu like nesse vídeo, vai ajudar demais aqui o nosso trabalho e também o nosso crescimento. E vou pedir pra você escrever aqui nos comentários de que lugar do Brasil você está nos acompanhando nesse momento. Nós vamos responder o seu comentário, a gente sempre responde o comentário de todo mundo, tá bom? Então, deixou o seu comentário, deixou o seu like, vambora, sem nenhuma enrolação. Olha, reforço chegando no Corinthians, nós estamos falando aqui do André Carrídio, que chegou ao Brasil, desembarcou, já falando ali como um jogador corintiano, falou do Paulo Guerreiro, que o Paulo Guerreiro falou bem do Corinthians, o Paulo Guerreiro falou bem da sua torcida, um jogador que ficou marcado aqui na história do coração corintiano, jogador que foi campeão pelo Corinthians, campeão mundial, inclusive marcando o título mundial do Corinthians ali diante do Chelsea. Então, ele falou muito bem para o jogador, falou bem da torcida, falou bem do clube, né? E o jogador desembarcou aqui muito feliz. E por falar em felicidade, tem um vídeo aí do pai, do pai do André Carrídio recebendo o seu filho ali, o jogador no aeroporto, ele muito feliz, assim, uma cena muito legal ali entre pai e filho. O jogador falou também sobre a questão física, falou que ele tá bem, falou que tá bem fisicamente, que vinha treinando ali e já está preparado para poder ajudar o Corinthians dentro de campo. É o Corinthians aí se reforçando, se reforçando para essa temporada aí, para a Copa do Brasil e também para o Campeonato Brasileiro, um campeonato muito importante onde o Corinthians ainda está lutando ali contra o rebaixamento. E por falar em contratação, contratação, a Leila Pereira falou sobre essa questão de contratação. Falou do Palmeiras, mas há quem diga que ela falou do Palmeiras ali, cutucando ali o seu rival. Ela falou o seguinte, como posso entrar no Palmeiras com quatro meses atrasados dos atletas e adquirindo novos jogadores? Isso não entra na minha cabeça. Não deveria entrar na cabeça de ninguém, disse a Leila Pereira, mas entra. O presidente é imediatista, o torcedor fica feliz e no ano seguinte, o clube está estourado. Deveria vir de cima da CBF uma determinação para que implantasse um fair play financeiro para ajudar a organizar a finança desses clubes, disse a Leila Pereira. Então, ela falou aqui, né? Como é que eu posso entrar no Palmeiras com quatro meses devendo ali os jogadores e contratando outros? E ela falou que essa horda aí deveria vir de cima da CBF e ela está falando sobre o fair play financeiro. É um assunto que ultimamente está sendo muito levantado aqui no nosso futebol brasileiro e eu pergunto para você, você é a favor do fair play financeiro? Como a Leila demonstrou aqui que ela é a favor e ela falou que é algo que a CBF deveria fazer para ajudar esses clubes a se organizarem financeiramente. Ela não falou o nome do clube, mas há quem diga que é uma indireta que ela está jogando ali, principalmente para o Corinthians, que todo mundo sabe que está sim com problemas financeiros, mas o Corinthians segue aí ativo no mercado, o Corinthians segue aí contratando. E olha, a Leila tem que ficar esperta porque tem times europeus aí de olho em jogador do Palmeiras, né? Trata-se ali do zagueiro Vitor Reis, né? Leila Pereira não irá negociar o jogador assim facilmente, né? Sendo ele, não sendo ali uma grande proposta financeira para o clube. E o jogador falou sobre isso, ele falou o seguinte, desejo, desejo, a gente sempre tem de jogar na Europa, mas minha cabeça está 100% no Palmeiras, não pense em outra coisa. Ele disse, quero ganhar o brasileiro, não temos de pensar no que vai acontecer no futuro, disse ali o jogador. Então ele falou que, assim, tem o desejo sim de jogar na Europa, ele fala que todo mundo tem, mas ele hoje está focado 100% no Palmeiras, não está pensando em outra coisa, quer ganhar o campeonato brasileiro. E falou que não quer ficar pensando agora no futuro, não quer ficar pensando agora no que vai acontecer futuramente. Olha só, os europeus já começaram a ficar de olho no zagueiro, né? O Real Madrid buscou informações sobre a nova joia do Palmeiras. Além dos merengues, o grupo City também está interessado no defensor. O Palmeiras, diferente da maioria dos clubes do Brasil, não passa por problema financeiro e só aceitará vender um de seus grandes ativos se uma proposta for assim, fora da curva. O jogador, ele está muito valorizado. A multa recisória do Vitor Reis gira em torno de 100 milhões de euros, mais ou menos ali 621 milhões de reais. E o jogador tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2028. Com essa multa alta, Leila Pereira está tranquila quanto ao futuro do jogador. Então assim, é um jogador que tem contrato até o final de 2028 ainda, ele tem uma multa ali de 100 milhões de euros. Então isso dá aí uma tranquilidade para o Palmeiras, dá uma tranquilidade também para o seu torcedor. Então como o Palmeiras está bem financeiramente, o torcedor pode ficar despreocupado que o jogador só sai do Palmeiras se vier aqui uma ótima proposta financeira, né? Que vai ser boa para o jogador e vai ser boa para o clube também. Olha só, nós vamos falar aqui agora do São Paulo, nós temos uma informação aqui da arquibancada Tricolor, que diz que o Zilbel Dia, ele pode perder o titular nessa decisão contra o Atlético Mineiro. Essa data FIFA, ela pode trazer um grande problema para o São Paulo. O volante da minha bobadilha sofreu uma contratura na panturrilha na última sexta-feira, quando sua seleção enfrentava o Uruguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O volante paraguaio, ele foi substituído ali aos 82 minutos, né? E o seu estado físico foi confirmado pelo treinador Gustavo Alfaro, né? Ele disse assim, ó. Ele disse que sentiu uma contratura na panturrilha e que incomodava para correr. Foi uma carga na panturrilha pelo próprio calor da partida e pelo que foi também o jogo. Bobadilha é um dos titulares, diz o meu dia, para a volância do Tricolor ao lado de Luiz Gustavo. E caso o volante paraguaio não tenha condições para jogar contra o Atlético Mineiro, a tendência é que Marcos Antônio comece como o titular. Então, se o Bobadilha não puder jogar contra o Atlético Mineiro, o Marcos Antônio será aí o titular diante dessa decisão contra o Atlético Mineiro. Olha, o Santos, ele está numa situação bastante complicada. Como todo mundo sabe, o Santos está disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. é algo que ninguém imaginava que viesse a acontecer. Está com um problema de salário atrasado. É o seguinte, salários atrasados no Santos, salários atrasados no Santos, estão assim, deixando um clima ruim. Uma situação assim, bem complicada entre os jogadores, teve um problema também no vestiário. É o seguinte, Marcelo Teixeira toma atitude para poder quitar essa dívida no Santos. Pendência financeira com os atletas deve ser quitada em breve, mas mais escancar a grave situação financeira no clube. Essa aqui é uma matéria do Matheus Vieira Ramos. E mais, diz assim, vamos se, vamos, mesmo se alcançar a meta, mesmo se o Fábio Carilli, ele alcançar essa meta, que é ali levar o Santos de volta para a Série A, onde nunca deveria ter saído. É muito provável que o treinador e também o coordenador, Alexandre Galo, deve ser dispensado do clube no final da temporada, como noticiou aqui a página. Então, por outro lado, foi confirmado também uma confusão no vestiário após o jogo contra o Brusque, entre o assessor da presidência do Santos e também o Galo. O assessor teria tentado entrar na roda de oração dos jogadores e ele foi barrado. Então, isso aconteceu aqui depois de uma vitória. Isso aconteceu depois de uma vitória. Então, está um clima muito ruim. Então, você vê, né, ele foi entrar ali, a informação que a gente tem, foi entrar na roda de oração com os jogadores. Assim, cada um tem a sua fé aí e tal, a sua vida, mas a gente vê, poxa, é assim, é uma oração, vou participar de uma oração. Não, não, não pode. Nem de uma oração você pode participar. Uma situação, assim, muito complicada dentro do vestiário. Repito, isso depois de uma vitória do Santos. Uma situação bem complicada e parece que mesmo que o Fábio Carilli alcance esse objetivo, que é levar o Santos de volta para a Série A, provavelmente o treinador não deve ficar. A gente vem ouvindo muito falar aí no nome do Sampaoli e também do Cuca. Não sei qual é o treinador, assim, que é preferido aí pelo torcedor do Santos. E tem mais, o presidente Marcelo Teixeira promete colocar tudo em ordem até hoje e está tentando levantar recursos financeiros. A ideia é antecipar receitas em cerca de 18 milhões para quitar salários dos jogadores e pagar também outras dívidas. Então, uma situação, assim, muito complicada no Santos e a gente fica aqui na torcida que tudo venha a se resolver e o Santos volte para a elite do futebol brasileiro. Galera, essas foram as nossas informações. Quero agradecer você que ficou com a gente até esse momento. Peço para você, mais uma vez, deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e amanhã de manhã nós vamos estar aqui com mais informações do nosso futebol. Lembrando sempre, BTB Esporte em todos os lugares. BTB Esporte, o seu canal de notícias. Valeu!